Em Brasília, o governo federal entregou o Prêmio Nacional de Educação em Direitos Humanos para representantes de escolas e comunidades. Os vencedores são de oito estados do país. O prêmio acontece a cada dois anos e parabeniza projetos que promovem os direitos humanos, seja na escola ou nas comunidades. Neste ano, por exemplo, foram premiadas iniciativas de secretarias estaduais, de escolas públicas, privadas e de instituições civis. Mas, de acordo com a Secretaria de Direitos Humanos, as áreas mais frágeis são a educação básica e a superior. Neste ano ainda, foi premiada a educação não formal. O ministro da Educação considera que projetos inovadores são um passo para tentar melhorar índices da educação no país, principalmente de adultos e idosos. O acesso que nós precisamos ampliar no Brasil, envolvendo desde a educação infantil, ensino médio, educação superior, educação profissional. Mas nós precisamos também avançar em relação à qualidade e também em relação à equidade. Já para a ministra da Secretaria de Direitos Humanos, é preciso promover ainda mais esse direito nas escolas. Nós temos agora profundas violações de direitos humanos na rede, no mundo virtual. E muitas destas violações acabam se transformando em crimes que acontecem no mundo real. Por isso que nós estamos trabalhando a questão dos direitos humanos sob o aspecto educativo. Ao todo, os vencedores dos prêmios receberam 100 mil reais, que irão para escolas e comunidades, onde deverão fomentar ainda outros projetos e promover melhorias na educação, que ainda tem muitos desafios. O dinheiro vai para instituições como a da professora Gina, em Ceilândia, no Distrito Federal, que recebeu 15 mil reais pelo projeto Mulheres Inovadoras. O trabalho dela foi mudar a percepção dos alunos sobre o papel da mulher na sociedade. Ela criou até uma página em uma rede social para conversar com os estudantes. O modelo educacional que aí está posto, ele não tem logrado o êxito em estabelecer diálogo com os alunos, com a realidade na qual eles vivem, com as novas tecnologias onde eles vivem imersos. O que nos incomoda hoje é perceber que os alunos gostam de estar na escola pela questão da socialização, mas não gostam de cumprir as tarefas escolares, porque eles não percebem sentido nelas.